Senhor Presidente, nós vamos realizar amanhã, depois de amanhã, à noite, sexta-feira, na cidade de Contagem, em Minas Gerais, um grande ato para o lançamento da pré-candidatura ou para o pré-lançamento da candidatura de Lula à Presidência da República. Será um evento organizado pelo PT, no entanto com um caráter suprapartidário, pluripartidário, porque contará com a presença de todos aqueles que defendem a nossa democracia e querem eleições livres, das quais todos os que desejem possam delas participar. E Lula, hoje, é não só o líder, mas vitorioso em todos os cenários de todas as pesquisas que o colocam como candidato do PT. E, ainda que alguns institutos cometam a aberração de desconsiderar a decisão de um dos maiores partidos políticos do mundo, como nós somos, de indicar Lula como candidato, isso não fragiliza a nossa posição. Fragiliza, sim, a legitimidade dessas pesquisas, que perdem credibilidade ao retirar o nome do mais bem colocado pré-candidato do Brasil à Presidência da República. Então, esse grande ato que faremos em Minas, e que poderá ser acompanhado por todos os brasileiros de todos os cantos pelas nossas redes sociais, selará o início da corrida por um novo tempo pela reconquista do Brasil pelo seu próprio povo. Ainda ontem, a defesa de Lula apresentou novos recursos aos tribunais superiores em razão de UTRF-4, tão célere para sentenciar e condenar um homem inocente, não ter tido a mesma velocidade em analisar os pedidos para levar o caso ao STJ e ao STF. Estamos confiantes de que Lula, que amanhã completa dois meses de confinamento em uma solitária, será colocado em liberdade para assumir o lugar onde os brasileiros o querem, o de líder na corrida presidencial. Nesse sentido, o PT iniciou hoje uma vaquinha virtual, para arrecadar recursos com os quais iremos financiar essa campanha rumo ao terceiro mandato de Lula. Com o mínimo de R$ 10,00, já é possível a qualquer um ajudar o Brasil a sair da crise, a retomar os empregos, a reduzir a pobreza, a acabar com a fome e ter de volta todos os programas sociais que revolucionaram a nossa realidade. O endereço lula.com.br barra 2 leva a uma plataforma online de acesso fácil a todos. Então, queremos trazer ao povo brasileiro a mensagem de que a nossa pré-campanha de Lula, Lula, Presidente, está começando esta semana a todo vapor, para que todos nós possamos nos integrar a ela e construí-la em conjunto de mãos dadas. O Brasil não aguenta mais tanto fiasco, tanto fracasso, tanta incompetência, como os que esse governo inepto tem impingido ao país desde que o golpe de 2016 o instaurou. Lula tem hoje sozinho mais votos do que todos os seus outros concorrentes somados. Está animado, disposto e preparado para aquilo que a vida lhe talhou desde que nasceu, lutar. Foi assim que o encontramos em Curitiba quando fomos visitá-lo. É assim que todos o encontrarão quando ele voltar a percorrer cada pedaço de chão deste país. Se a justiça se fizer, e nós confiamos que os tribunais superiores a façam pelo bem da democracia brasileira, ele será libertado para exercer o seu direito de poder disputar as eleições de outubro, que não terão qualquer legitimidade se Lula não estiver presente às urnas. A própria ONU está debruçada, vou concluir, senhor presidente, sobre as arbitrariedades desse processo absurdo que condenou o inocente sem provas. E ou o Brasil reconhece isso, ou passará por uma nova humilhação internacional ao ser punido pelo notado abuso dessa sentença condenatória, amplamente rechaçada por um imenso número de renomados juristas. Quero, por fim, levar então a nossa mensagem de esperança aos brasileiros pelo lançamento da pré-candidatura do maior líder político deste país, pela confiança na sua liberdade e pela absoluta certeza de sua vitória em razão do exercício da liberdade dos brasileiros de poderem votar em Lula de novo para presidente da República. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.